Fala galera, tá querendo comprar um jogo e não sabe onde? Entra lá na Kinguin e usa o meu código CHERRY pra ganhar um desconto. Curtam o vídeo e um beijo pra vocês. Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gums. Tô gravando mais um episódio de um diário de uma pro player e queria falar um anúncio pra vocês, queria pedir desculpas também por todo o atraso que teve o diário de uma pro player, embora tenha postado semana passada. Mas vou ser dois anúncios importantes pro canal, pra vocês ficarem por dentro das novidades, ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal e de que vocês não podem perder os dias certinhos. Todo dia agora eu tô postando vídeo, sim, eu tô todo dia postando vídeo, tô conseguindo postar todo dia vídeo, e todo vídeo, todo dia vai ser vídeo às 4 da tarde. Então não esperem 2 horas, não esperem 8 horas, como era antes. Agora é cronometrado 4 horas da tarde. Cronometrado, Nicole? Não, vai ser cronograma, tipo, tá, cronogramado. Vai ser todo dia, 4 horas da tarde. Então, dá uma conferida sempre no meu canal, 4 horas da tarde. Vocês sempre vão ver um videozinho novo. Vou sempre tentar postar. Inclusive, vou querer postar 2 vídeos por dia. Mas isso é uma coisa que eu tô vendo pro futuro. O outro anúncio é o diásimo pro player. Cherry, quando que é o diásimo pro player? O diásimo pro player é segunda e sexta-feira. Agora, o diásimo pro player é toda quinta-feira. Mas Cherry, por que que você tá fazendo toda quinta-feira? Por que que não é segunda e sexta-feira? Por que que não são 2 dias? Vamos lá. 2 dias pra mim tava ficando muito puxado. E também tava faltando muito conteúdo. Tipo, eu às vezes tava puxando assunto com vocês. Então, eu não vou estar trazendo um conteúdo tão bom pra vocês. Eu também não tinha muita novidade. Eram 2 diários numa semana. Ou seja, eu tinha que falar sobre assunto que talvez eu já tivesse falado. E eu não tava gostando. Tava ficando meio chato. Daí eu resolvi colocar quinta-feira. Cherry, por que quinta-feira? No campeonato Rainbow Six Siege, nós temos Elite todo domingo. Nós temos a BGL toda segunda e quarta-feira. Ou seja, eu tô pegando o embalo de domingo até quarta-feira de todos os campeonatos da Elite pra falar quinta-feira das novidades fresquinhas do campeonato. Tudo bem que, realmente, segunda-feira era muito mais fresca as notícias do domingo que a da Elite. Mas agora eu vou fazer um combinado e espero que vocês gostem. É o tempo que eu prefiro trazer pra vocês um conteúdo íntegro, um conteúdo certo. Do que ficar aquela lamentação que realmente tava. E eu já falei os motivos, realmente. Eu tive algumas complicações aqui e ali. E não deu muito, tipo, pra gravar direito, entendeu? Então eu fiquei devendo pra vocês um pouco desses dias diários de uma pro player. Então lembre-se, vídeo todos os dias, quatro da tarde. E diários de uma pro player todos os dias... Todos os dias. Diários de uma pro player toda quinta-feira, quatro da tarde também. E vamos lá, vamos falar sobre diários de uma pro player. E como sempre eu começo, eu começo pela BD. E talvez eu tenha que pegar uma colinha, mas eu vou lembrar. Vamos falar sobre Rainbow Six Siege primeiro. Na Elite de domingo. Nós ganhamos da PEN. Contra a PEN na Elite. Nós ganhamos muito bem, né? Na contra a PEN. Foi 2x0 em mapas. Nós ganhamos o primeiro mapa de 5x1. Que foi... Chalé, eu acho. E o segundo mapa foi de 5x3. 5x3 ou 5x2. Lá no banco. Mesmo com contínuas quedas de jogadores. Todo mundo tá falando. Ah, ataque de DOS. Ah, isso aqui. Ah, remake. Gente, não temos nada confirmado com a PEN. Nada, tipo, a PEN... Com certeza não fez nada de errado. Porque a PEN também estava caindo. Então não vamos atacar um time que, embora nós tenhamos nossa rixa. Vamos manter a linha. Vamos manter sempre a educação. Que mamãe ensinou pra gente. Mamãe ensinou pra mim. Tia Cherry tá ensinando pra algumas pessoas. Pra não ficarem falando besteira. A não ser que, tipo... Não pode falar besteira nunca. Mas se caso eles vierem falar alguma coisa. Que não é o caso. Mas como aconteceu no ano passado. Se quiser defender, defenda. Mas sempre com educação. Então vamos manter sempre um fair play. E uma comunidade cada vez mais unida. E por falar em comunidade unida. Todo mundo também tá me perguntando. Cherry, você vai falar sobre a treta com a United? No diássimo pro player? Cherry, você vai falar sobre alguma coisa que aconteceu com a United? Ou com outros times? Então, eu prefiro me abster de comentários. Justamente pelo fato de... Não é que eu não tenha coragem de falar. Eu tenho coragem de falar. Mas eu prefiro me abster de comentários. Porque isso traz a tua comunidade cada vez mais tóxica. Cada vez mais salgada. Como é a comunidade Overwatch. Que é muito salty. Mas eu prefiro me abster. Justamente pelo fato de eu não causar mais confusão. E sabe? Deus tá vendo isso tudo. E é isso. Não tem o que falar. Já rolou. Águas passadas. Não tem nada a ver com isso. As regras foram feitas. Tá tudo certinho agora. E agora é só focar no campeonato. Então vamos voltar. Rainbow Six Siege. Ganhamos. Domingo. Contra a Penn. E perdemos, infelizmente, na BGL. De 2x0. Mas foi um... 2x0. São dois jogos. São dois jogos, de qualquer forma. Mas perdemos contra a NTC. Mas foi um jogaço. Não foi perder de 5x1, 5x0. Foi um super jogo. Mas perdemos. Foi 5x3, 5x3. Primeiro banco, Clubhouse. Segundo mapa, óleo. Não lembrei. E ainda estamos muito bem. Não muito bem. Nós temos uma vitória na BGL. Um empate na BGL. E uma derrota na BGL. De 7 jogos ao total. Na Elite, nós temos duas vitórias. Uma em cima da United. Outra em cima da Penn. Uma derrota. E duas derrotas. Uma em cima da BB Roche. E outra em cima da Dex. Foi o primeiro jogo. Bom, resumindo. E do Rainbow Six Siege de PC é isso. Rainbow Six Siege de Xbox. Nós precisamos ganhar somente um jogo. Para nos classificarmos para o G4. Que seria... É tido como o presencial, né? Que é de PC. E há boatos de que a Ubisoft vai fazer um presencial de Xbox. Então fiquem ligados. Falta só um joguinho para a gente classificar. Mas não vai ser fácil. Porque são jogos super importantes agora. São contra os melhores times do cenário. Perdemos no último jogo contra a Dex. Foi um jogo muito legal. Mas perdemos. Então os próximos jogos. Por mais que precisamos ganhar só um jogo. Para teoricamente nos classificarmos para o presencial. Se tiver. Mas entrarmos no G4. São jogos muito disputados. Contra, por exemplo, a United. A Factory. Então só seguir. Regradinhos. Meninos, boa sorte. Então aqui estou dizendo para vocês. Vocês têm a ajudinha da Cherry. E por mais que seja de reserva e tal. Pá. Eu ainda sei um pouquinho de jogo. Que todo mundo está falando. Ai, Cherry. Cherry, como você mudou seu jogo? Ai, Cherry. Você... Não mudei nada, gente. Só joguei um jogo praticamente. E o outro que eu joguei. Eu tive que substituir. E agora que eu joguei com a Pen. Joguei nada, né? Cai. Nós ganhamos. Mas de qualquer forma. Estou jogando normal. Então, no hate, no Pen. É... Cara, saiu até uma... Uma mensagem subliminar meio... Cabriocária. Que eu não queria. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o CS. O CS está jogando a SL Premier League. O que é a Premier League? É um puta campeonato importante... Cara, falei palavrão. Desculpa. É um campeonato muito importante do CS Nacional. Que são uma das melhores equipes. E nova está jogando lá. A INTZ, a CNB, a Red Canids, a Black Dragons. Os melhores times do cenário estão jogando lá. E classificando, vai para um presencial muito importante. Eu não me lembro qual. Mas vai para um presencial muito importante. Vai ter um festaço lá. Então, é uma coisa muito legal. Então, meninos, boa sorte. Nós trocamos agora a nossa line. Nós tiramos o PD. E entrou... Não conheço ainda o menino. Preciso conhecer. Até uma boa coisinha que eu vou lembrar quando eu ver o meu vídeo. Que eu sempre fico vendo o meu vídeo. Eu pareço uma viciada. Sou uma retardada. Toda vez que eu ligo meus vídeos. Eu fico lá revendo, 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 revendo. Até o próprio Pins fala para mim. Cherry, você tem demência? Você fica vendo e vendo e revendo e revendo os vídeos. Como, sei lá, por ver. Eu gosto. Eu gosto de me ver. Eu sou egocêntrica. Mas, então, até é bom eu lembrar. Cherry. Pim. Lembre. Você tem que conhecer o novo menino do BD. Por falar em BD. Do BD de CS. Por falar em novo menino. Nós temos uma mudança recente na nossa line de Overwatch. O Zac Efron. Que é o Dying TV. Que ele mudou. Por favor, sigam. Vou colocar aqui no link da descrição. Os canais novos dos jogadores. Vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir para ajudar a BD. Mas o Dying TV. Que é o antigo Zac Efron. Que ganhou o presencial lá com a gente. Lá na BGS. Ele foi substituído agora pelo Kurok. O Kurok é o novo suporte de Overwatch na Black Dragons. Muitas pessoas estão vindo falar. Sim, são várias comunidades, né, gente. Eu tô falando de Rainbow Six Siege. Que é o meu alvo principal, né. O meu público principal. Mas existem mil outros campeonatos que eu também estou por dentro. Que eu também estou sabendo. Que eu também estou me informando. Correndo atrás. Dando dicas. Dando conselhos. E é uma puta função legal. Mas cansativa também. Mas... É... O que eu ia falar? Puta, eu esqueci. Mas enfim. O Kurok é o novo suporte no Overwatch. Ah, lembrei. Muitas pessoas estão vindo falar. Ah, Cherry. Você acha uma boa ideia? Ah, Cherry. Line que ganha, não se mexe. Realmente. Line que ganha, não se mexe até certo ponto, sabe. Se uma pessoa começa a decair o nível. Ou se, sei lá. Não tem um trozamento melhor com o time. Tem que rever esses assuntos. E deixar showzão. Então, coloca um novo reforço no suporte do Overwatch. E espero que vocês estejam muito bem-vindos. Espero que a torcida te apoie cada vez mais. E que a gente consiga levantar algumas taças. Que vai ter anúncio. Eu já disse pra vocês. Vai ter anúncio daqui a pouco. Sobre o campeonato oficial de Overwatch. Pra vocês ficarem por dentro da comunidade mais salgada do Brasil. Embora seja o Quake. Mas é a comunidade mais salgada do Brasil. Mas vamos lá. Falei sobre isso. O último anúncio pra falar. O Ponte Branc ganhou. Mas o último anúncio pra falar pra vocês. É sobre o Rocket League. Rocket... Ah, Cherry. BD tem no Rocket League? BD tem no Rocket League. Rocket League agora. É... Conseguiu se classificar pros... Os playoffs. São os playoffs. Do campeonato latino-americano. Do Rocket League. Então, gente. Espero pra vocês e a torcida. Vou colocar o link dos meninos aqui no canal da descrição. É... O link das lives. O link do canal dos meninos do Rocket League. Vou colocar um monte de link aqui no canal. Justamente pra vocês verem. No link da descrição. Justamente pra vocês verem. Darem um apoio pra BD. BD tá precisando de muito apoio de vocês. Nós estamos crescendo muito. Nós chegamos... Então, nós estamos chegando numa meta muito grande. Nosso alcance no Facebook passou de 100 mil. Assim, tá sensacional. Nosso... Nosso alcance. Nossas curtidas. Cada post nosso no Facebook. Não consegue ser menos que mil likes. É muito legal isso, gente. E justamente eu sei que eu tô fazendo um trabalho muito grande nisso. E muitas pessoas me elogiam por esse trabalho. E muitas pessoas falam que se inspiram. E que gostam muito. Então, só tenho a agradecer a vocês, ao público. Que realmente tá sendo muito importante pra gente. Esse apoio. Esse sufoco. Tudo isso. Muito obrigada. E é isso. Go BD. Agora vamos falar sobre o diário de uma pro player. Cherry, tem algum tema específico hoje? Não. Não tem nenhum tema específico. Eu vou falar sobre a nova atualização. O novo patch. 4.2 Rainbow Six Siege. Só pra vocês ficarem por dentro. Mas é o que eu falei ontem no canal. Foi sobre o novo patch. Mas eu vou dar um resumão pra vocês. Cherry, o que isso pode mudar no competitivo? Cherry, o que aconteceu? Por que a Ubisoft fez isso? Então. Alguns bugs foram corrigidos. E eu acho que esse novo patch. Veio justamente pra arrumar umas coisas. Que há muito tempo no canal. No canal. Muito tempo no jogo. Não estavam sendo arrumadas. Como por exemplo. O próprio lance da nova granada explosiva. A nova granada explosiva. Vocês podem ver no meu canal. No meu vídeo que eu coloquei ontem. Ela é diferente de uma granada normal. Ela explode assim que ela toca uma superfície. E eu vou fazer uma análise crítica sobre essa nova DLC. Eu acredito que essa nova DLC tenha vindo. Justamente pra corrigir uns erros que estavam vendo há muito tempo. Justamente pelo fato da C4. A C4 anteriormente era tida literalmente. Não é a sua função original. Era colocar a função original da C4. Você esconder a C4. Apertar o botão. Explodir e pegar de surpresa. Supetar uma pessoa. Mas não tem como fazer isso no Rainbow Six. Porque ela faz o barulhinho. Então criaram a granada explosiva somente pra defesa. E que eu vou fazer um vídeo a respeito sobre isso. No canal do Absorvd. No Hard Mode. Fiquem por dentro dessas semanas. Mas justamente isso. Criaram um novo mecanismo pra substituir a C4. E esse novo patch veio com muitas correções legais. Inclusive o... Buff. Não. O nerf do Blackbeard. Que o Blackbeard sinceramente tava tendo um maior problemão. Né gente? Todo mundo morria de medo da cara. E mudou muita coisa. Mas Cherry. O que que isso vai alterar no competitivo? Cherry. A nova DLC vai ser usada. Não tem nem como não usar. Porque já é do jogo. Se fossem agentes novos. Tipo você conseguiria bloquear. Não tem como você bloquear. Você vai poder usar novos campeonatos agora. No domingo. E na quarta-feira que vem. E a DLC vai mudar muita coisa no competitivo. Porque tá tornando o jogo cada vez mais esquilado. É... Ah Cherry você tá chorando. Ah Cherry você tá falando alguma coisa. Sinceramente eu fiquei muito triste com o jogo. Quando ele tava com uma fase somente de shot. Sabe? Shot pra mim. Não tô falando que não tem skill. Mas é muito mais perto né. É perto o range. Tudo perto. Do que simplesmente você mirar. E ter uma mira longa. Boa. E o jogo cada vez mais começou a perceber isso. E tá muito mais esquilado. Agora se você joga as ranqueadas. Tá super bem. Gostaria muito que vocês também apoiassem o papel do Ubisoft. Não tô sendo paga pra falar isso. Temos que apoiar. Cada vez crescer mais o cenário. Apoiar o papel do Ubisoft. O Ubisoft tá fazendo de tudo e mais um pouco. Pra corrigir os erros. Corrigir os bugs. Não temos praticamente mais cheaters nas ranqueadas. E é justamente essa DLC veio pra melhorar o cenário competitivo. Eu não vejo essa DLC somente por um ajuste do jogo. Eu vejo essa DLC como um ajuste do competitivo. Porque cada vez mais o competitivo tá ficando esquilado. Tudo bem. Tem umas coisas que realmente precisam mudar. Muitas prints no grupo. Tipo. Você mata. Sua kill cam. Você morre. Aí kill cam é a cabeça da pessoa assim pra trás. Você deu um headshot nela e não morreu. Tudo bem. Tem muitas coisas que o jogo precisa arrumar. Mas sabe. Deem um mérito pro Ubisoft. A Ubisoft tá conseguindo fazer um papel bem legal. E também deem crédito pros jogadores. Vamos fazer o competitivo crescer cada vez mais. Nós dependemos disso. Ano que vem, em 2007, eu tenho muitas notícias muito importantes. Que eu só vou poder falar. Acredito que dentro de outubro, novembro. Quando eu for pra um papel que eu vou fazer na Globo. Então, são coisas muito importantes. Muita coisa importante tá vindo pro cenário competitivo brasileiro. Porque a gringa sempre foi maior. Então, nós temos que agradecer mesmo o papel da Ubisoft nesse sentido. Porque ela tá fazendo um papel muito importante. Gente, é muito difícil você ver uma empresa que investe tanto. Ah, mas o Ubisoft é rica. Beleza, o Ubisoft é rica. Mas que empresa tá investindo no Brasil, sabe? Que empresa que lá fora investe tanto que aqui no Brasil não investe? Eu não vejo a Blizzard, por exemplo, investindo. Activision e EA Games. Eu vejo somente a Ubisoft investindo com muita vontade. E deem um mérito, gente. Porque o jogo tá cada vez melhor. E o jogo tá cada vez mais esquilado. O que que é esquilado? Cada vez com mais skill. Com mais skill pessoal. Skill é habilidade pessoal. Então, gente, deem um crédito. E curtam cada vez mais o cenário competitivo. E um grande favor que eu pedi pra vocês. Vão evitar da hate. Porque isso só traz besteira pra comunidade. Mas Sherry, por que que você tá falando isso? Você tá sofrendo alguma coisa? Não tô sofrendo nada. Tô comparando o campeonato de Overwatch. Que eu recentemente vi dos meninos. Que eles ganharam, inclusive, no Rei da Bat. Eles estão, acho que, em primeiro lugar no Rei da Bat. Mas vamos lá. Por que que você tá falando sobre isso? Eu comparei o competitivo de Overwatch. Que ainda tá em ascensão no Brasil. Não se compara o competitivo de Rainbow Six Siege. Tanto em número de telespectadores. Quanto em número de players. Mas eu comparei e eu fiquei muito chateada. Porque comentários são super salgados. São comentários, não pelo fato de eu ser mulher. Nem comigo. Comentários em geral da comunidade. São comentários muito tóxicos. E eu fico muito chateada. Porque é um desmerecimento do jogador, né? É um desmerecimento do pro player. Que vai ser o tema. Eu já tô com cronograma, gente. Eu tô bonitinha. Só falta ir pra faculdade, direito e estudar, né? Porque, mas enfim. Que vai ser o tema do próximo vídeo pro player. Que vai ser o desmerecimento do pro player. E como é difícil ser pro player. Num tema de preconceito, de críticas. Das pessoas literalmente escreverem na live. Por que você tá dando moral pra um jogador que não é nada na vida? Um jogador de jogos que não é nada na vida. Isso é muito complicado. E é justamente por isso que eu tô falando de comunidade tóxica. Todas as vezes que vocês conseguirem evitar falar alguma besteira. Não falem, sabe? Inclusive lances de remake no competitivo de Rainbow Six. É muito chato isso, gente. É muito chato. Ah, remake, remake da Dex, NTZ. Gente, foi cisão passada. Há muito tempo isso. E esse lance de remake. Vamos deixar pra, sabe? Pra nunca mais falar. Justamente pensando em prol da comunidade. Porque o cenário de Rainbow Six is crescendo. Imagina se não vai pra televisão. Cenário competitivo de jogos crescendo. Imagina se também não vai pra televisão. Que inclusive já está indo. Tenho notícias que eu não posso falar ainda. Mas que já está indo. Então, gente, vamos fazer crescer. Vamos fazer o sonho de cada pessoa que está ali. Se dedicando. Criando uma vida nisso. Dá certo. Eu hoje mesmo estava vendo o Gorbinho fazer live. Gente, o Gorbinho é uma história de vida. Vocês não sabem o que o Gorbinho passou. Superação da vida dele, sabe? Eu fico emocionada de falar. Ele teve problema de saúde. Eu sei muito bem o que é isso. Teve problema de saúde. Risco de vida, gente. Conseguiu melhorar. Começou a jogar. Superou no jogo. Está toda hora jogando. Ele trabalha de cabeleireiro. Ele sempre, sempre foi uma pessoa muito humilde. Hoje, agora, duas, três horas da manhã. Está ele jogando ranqueada. Tentando melhorar. E vocês acham que isso não é uma brincadeirinha? É um sonho de uma pessoa. Então, não vamos trazer a comunidade cada vez mais tóxica pensando nos seus ídolos. Pensando no sonho das pessoas. Porque cada um aqui deve ter um ídolo. Cada pessoa aqui deve ver. Pô, a Cherry é uma inspiração para mim. Assim como o Gohan é. Assim como o Zig é. Assim como o Intact é. Assim como o PZD é. Então, vejam só por esse lado de cada pessoa tem um sonho. Não estrague o sonho do outro, desmerecendo o outro e fazendo com que a comunidade decaia. Vamos todo mundo deixar uma comunidade cada vez mais bonita? Porque aí o seu ídolo vai crescer. E você vai conseguir ver seu ídolo cada vez mais feliz. Inclusive você. Imagina se você também não consegue gostar do jogo, entrar no campeonato, sonar uma pessoa importante no cenário que vai crescer muito. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês. Certamente não foi um tema grande, mas foi um conselho, um pedido, um abafo, um... esqueci a palavra, um desabafo para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer toda quinta-feira, quatro horas da tarde, a Asma Pro Player para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Link na descrição da BD e das streams dos meninos. e vão vir novidades da Twitch aí para vocês, que vocês precisam ficar sabendo mais um pouquinho mais para frente. E link tudo aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem sempre aquele like na BD, é muito importante para mim. Deem um like no vídeo. Beijo da Cherry.